A maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina convoca candidatos sem experiência no Rio de Janeiro para vagas de aprendiz de mecânico de manutenção, técnico de eletrônica, operador e mais. Cadastre seu currículo e concorra às vagas para trabalhar no Rio de Janeiro pela maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, a CSN. A Empresa Siderúrgica de Mineração e Metais, CSN, iniciou o processo seletivo para jovem aprendiz em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. As vagas são para jovens que não têm experiência e terão sua primeira oportunidade de trabalho estudando. Não perca tempo e cadastre agora seu currículo. CSN entra com pedido de oferta inicial de ações de mineradora. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, anunciou no ano passado que apresentou o pedido para o que provavelmente deve ser uma das maiores ofertas de ações do ano, envolvendo suas operações de produção de minério de ferro em Congonhas, no campo das vertentes. O pedido de IPO envolve listagem da CSN Mineração, uma das maiores produtores de minério de ferro de alta qualidade do Brasil. A companhia afirmou que o IPO da CSN Mineração terá ofertas primárias quando o dinheiro levantado vai para o caixa da empresa e secundária devido aos papéis detidos por atuais acionistas. Ouça agora as vagas para os cursos de aprendizagem na Companhia Siderúrgica Nacional em Mineração e Metais, CSN. Jovem Aprendiz D, Mecânico de Manutenção, Instrumentação, Operador de Processos Industriais, Operador de Máquinas de Usinagem, Assistente Administrativo, são os cursos de aprendizagem, e Técnico de Eletrônica. Confira o edital e conheça os requisitos para concorrer às vagas do Programa de Aprendizagem Industrial da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. O edital exclusivo para técnico e eletrônica estará especificado na descrição do vídeo. E o edital falando das outras oportunidades estará também no link abaixo na descrição do vídeo. Todos os dois links destacados e separados. Beleza? Então essa é a informação de momento. A CSN, a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, Convoca candidatos sem experiência no Rio de Janeiro para as vagas de Jovem Aprendiz, de Mecânico de Manutenção, Técnico em Eletrônica, Operador e muito mais. Todos os links e a reportagem completa abaixo na descrição do vídeo. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos vocês. Uma boa sorte. Até a próxima. AdSumos.